A gente vem na frente, é que quando aguentar fogo vai levar a raiva E nos que interessa o mundo, e nos que nos seguimos, como a pessoa Hoje eu acordei os caras, não me acordei os caras, não me acordei os caras Vou cair para a rua, não me acordei os caras Não me acordei, não me acordei os caras E na festa de Deus, no lado da visita, o amor é tão pequena que não E graças a Deus, que o seu amor também deixou mal E o meu coração, a vida principal, é a decisão E o meu coração, de ouvir a gente, que não fica assim Mas esse mundo, que o seu casilão, na festa de Deus, no lado da visita, o amor é tão pequena que não fica assim E graças a Deus, que o seu amor também deixou mal E o meu coração, de ouvir a gente, que não fica assim Mas esse mundo, que o seu casilão, o coração é tão pequena que não O mundo é tão pequena Obrigado, gente Agora Se eu pedir Você volta? Se eu pedir E se eu pedir Que o seu casilão, que o seu casilão, a gente, que não fica assim Já eu pedir Eu pedir Que o seu casilão, que o seu casilão, o seu casilão, o seu casilão, na festa de Deus, no Brasil O gosto do seu corpo, vai ser morrido, você está a ser barato E eu tenho que me dizer eu canto, quando lhe desce A mentira bateu a saudade Uma louca vontade de amar você Se eu pedir ser volta no meu coração Eu vou te ver se eu pedir não Vem que tá na hora da ver na porta Da você eu vou te ver Se eu pedir ser volta no meu coração Eu vou te ver se eu pedir não Vem que tá na hora da ver na porta Da você eu vou te ver Eu vou te ver se eu pedir não Eu vou te ver se eu pedir não Eu vou te ver se eu pedir não Vem que tá na hora da ver na porta Vem que tá na hora da ver na porta Eu vou te ver se eu pedir não 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 Eu vou te ver se eu petite não Eu vou te ver se eu pedir não Eu vou te ver se eu pedir não A CIDADE NO BRASIL